Lá vai! Oxi, você jogou foi uma bola. Bola eu não quero não. Joga o Massimelo. Lá vai! Oxi, que pirangasta. Só chegou um. Joga mais. Vou brincar com o meu spinner de pop-it. Vai não. Quem vai brincar com o spinner de pop-it sou eu. Oxi! Vou brincar com a minha bebê riborne. Vai não. Quem vai brincar com a bebê riborne sou eu. Como assim? Chegou um bebê conforto pequeno. Esse aqui é gigante e cabe muito bem sua boneca. Vou te mandar de novo. É um bebê conforto do grande. Pega aí. Oxi! Como é que esse bebê conforto minúsculo vai caber a minha filha? Cabe não. Minha boneca é muito grande. Esse bebê conforto é muito pequeno. Dá ela não. Toma de volta.